Está no ar mais um DAPcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, sou fundador e diretor aqui no Grupo DAP e vou bater um papo com o Anderson, que é especialista em vendas. Fique à vontade para se apresentar, Anderson. Dario, obrigado pelo convite. Então, como você falou, eu sou o Anderson, especialista em vendas, área comercial. Atuo nessa área há mais de 20 anos. Tem ajudado várias empresas a estruturarem sua área comercial, a fazer com que a área comercial seja o principal pilar das empresas. Show de bola. A gente estava falando vendas, a área comercial. Você já inicia o dia negociando. Você negocia com a esposa, negocia com o filho e aí segue o dia. A gente estava falando os bastidores. Tudo é venda, tudo é negociação. Então, desde quando você abre o olho, primeiro você negocia se levanta da cama ou não. Ou você vai fazer aquela concessão dos cinco minutos, que é terrível muitas vezes. É, e hoje eu vejo até educação, educação de filhos. Muitos pais são mão aberta e não negociam, mas eu tenho uma filosofia minha. Não tenho filhos ainda, tenho enteado e tudo mais, mas eu trabalho na negociação também. Você tem isso, se você fizer isso, você tem isso. Exato. Porque se tirou uma nota boa na escola, ah, eu quero um Playstation novo. Eu quero, sei lá, um celular novo. Ah, você quer? Beleza. Então, ó, me prova que você... É uma negociação. Você me traz suas notas aqui, o boletim, eu te dou, né? Exato. Eu tenho um filho de sete anos, né? O Oliver. E foi uma virada de chave da minha vida pessoal, né? Mas hoje, com ele crescendo, eu também vou encurtindo nele essa parte comercial, né? Então, se ele quer alguma coisa, ele tem ali algumas métricas, né? Para atingir, para chegar naquele resultado, né? Que vai desde ele arrumar a cama dele, né? Que ele não arruma com excelência, mas... A gente vai trabalhando nisso, né? Então, tem algumas atribuições ali para ele fazer algumas entregas para que ele alcance, né? O resultado lá que ele quer, né? O objetivo dele. Então, acho que é muito importante, né? A gente falar de vendas porque é o nosso dia a dia. Sim, é o dia a dia. E eu estava até compartilhando com você aqui que eu tive que aprender ao longo da minha jornada aí. Eu confesso para você que não era um cara que gostava muito de vendas. Eu fazia porque faz parte do negócio, né? Mas a partir do momento que eu comecei a ver que ali a sustentabilidade da nossa empresa dependia dessas vendas. Sim. E aí eu fui um pouco além, né? Porque assim, no nosso negócio, a gente vai falar aqui sobre vendas B2B, né? Mas no nosso negócio, se você não gostar e estudar marketing e vendas, cara, você não vai ter uma empresa aí por muito tempo, né? Sustentável, exato. Vai ter um negócio sustentável. É uma coisa assim... E digo mais, né? O aprendizado, né? Tem dois tipos, né? Você aprende no amor ou na dor. Eu aprendi na dor. E aí, contei até o episódio que eu passei por ele, né? E aí que acendeu a lâmpada ali do alerta. Falar, ó, se você quer continuar empreendendo, cara, estuda vendas. Estuda vendas. Estuda vendas, estuda marketing, né? No nosso ramo de negócio, que é B2B, que é de negócio para negócio, a gente vende para a indústria. Sim. É, você tem que, assim, analisar todos os pontos, né? Contexto geral. Agora, a gente acabou de passar por um treinamento aí, ó, especialista aí. Em vendas, a gente acabou de passar por um treinamento, eu, o time. E a gente vê que a gente é um eterno aprendiz mesmo, como você colocou lá. Porque se você chegar em vendas e falar, sabe tudo... Exato. Esquece se você acha que não tem mais nada para aprender, né? Porque, de repente, atingiu um determinado status ou uma posição que você queria, né? Cuidado, né? O mercado está em constante evolução, mudança. E se você não estiver antenado, você fica para trás, né? Não tem negócio aí que vai resistir ao tempo, se não se adaptar às mudanças e aos desafios da área comercial, que estão todos os dias, diariamente, né? E aí, se você não estiver atento para isso, vai ter aquele efeito serrote, né? Tem mês que está bom, tem mês que está ruim. Ah, foi sorte esse mês, né? Então, não tem métrica, não conhece o processo comercial como acontece. E aí, vai baseando o seu negócio no achismo. Exatamente. Se você não tem esse fundamento, um dia a casa cai, né? É. E aí, aquilo, né? Se a pessoa começa a estudar, e você bem colocou, não tem métrica, né? Vamos começar já por esse assunto. Mas para ter métrica, antes disso, eu acredito que a gente tem que ter um processo ali de vendas, né? Bem estruturado. Uma empresa hoje, assim, que não tem nada. Não tem nada. Como eu, há anos atrás, aí, o que você indica, né? Para uma empresa assim, ah, poxa, eu sou B2B, estou vendendo lá o meu serviço para a indústria, e aí, eu não tenho nada em vendas. Eu tenho a pessoa de comercial, mas vende por indicação, uma venda recorrente para um cliente que já é cliente, foi por indicação, né? O que você indica aí? É muito comum, né? Ter empresas ou negócios que, inclusive, vendem milhões, mas não sabem como vendem, né? Um milhares de reais, não sabem como vendem, como a venda acontece. Então, chega um momento que ele pode até surfar uma onda de indicação-recomendação, que a gente chama de público A, né? Sim, sim. Ali, o seu público A, uma hora acaba, né? E aí, se você não tem uma estratégia de go to market, né? De como ir para o mercado e como captar novos clientes ali, sua fonte vai secar. Então, inicialmente, né? Para quem não tem nada, para começar a pensar num processo, vai até um passo anterior, né? Muitas vezes, a gente acha também que a solução vai estar na estruturação do processo comercial. A estruturação do processo comercial vai dar muito bom e muito certo se você tem um planejamento estratégico antes. Ah, entendeu. Fazer um business plan bem feito, um planejamento estratégico bem feito antes, para dar sustentação para o processo comercial, né? Porque não adianta a gente estruturar um processo comercial, por exemplo, se você não tem um planejamento de médio e longo prazo, de cadastro de fornecedor, linhas de crédito, coisas que viabilizem o negócio, né? Então, tem um passo anterior antes da estruturação comercial que precisa ser pensado, elaborado minimamente para poder dar sustentação para o processo comercial. Porque também já estruturei, já pensei em processos comerciais que quando foi aplicar e desenvolver, eu falo, pô, acabou a grana. Não tenho dinheiro aqui para fazer isso, não tenho dinheiro para contratar tal ferramenta ou contratar tal profissional. Por quê? Porque não tinha um business plan minimamente bem feito, anterior, né? Um passo antes para dar sustentação para o negócio. Então, antes de pensar num processo comercial, pense em um planejamento estratégico, mínimo ali de médio e longo prazo, né? Para que dê sustentação para o processo comercial. Certo. E até o planejamento estratégico para não acontecer o que você disse de acabar a grana. Isso é uma falta de um planejamento financeiro que você tem que dosar, né? Eu não sei como... Eu comecei o meu negócio, era só eu, e eu comecei atendendo clientes, porque eu venho do ramo gráfico, eu comecei dando manutenção para as máquinas. E isso foi girando, né? Não foi fácil. No início, eu pagava a faculdade, por exemplo, eu pagava 1.200 de faculdade e eu faturava R$ 500. É, no início. Eu passei, acho que, uns quatro meses faturando R$ 500, R$ 600, R$ 800 que não pagava nem a faculdade. Exato. Só que eu tinha um caixa para me planejar. E eu fui, né? A DAP nasceu dessa necessidade, né? Que eu via que tinha... Não tinha mão de obra específica para dar essas manutenções. Eu falei, viu uma oportunidade, só que eu não tinha nome no mercado. E também não tinha um planejamento estratégico, só que eu tinha um planejamento financeiro meio que assim, aquele caixa tem que sobrar tanto porque assim, se der ruim, né? Eu vou ter um pouquinho para me voltar para o mercado do trabalho e fazer girar, né? Sim. Mas veja que mesmo sem um planejamento estratégico, houve uma salvaguarda ali, né? Houve uma preocupação prévia que é importante para que o negócio minimamente aconteça, né? Então, é importante pensar esse passo anterior porque muitas vezes também acontece o seguinte, eu começo a rodar o processo comercial, chega a demanda. Eu gero, né? Eu capto ali a demanda. Quando eu vou para a entrega, como eu não tenho as outras áreas estruturadas, vai comprometer a minha entrega. E aí compromete a minha entrega, vai comprometer a minha imagem no mercado. Então, aquilo que eu construí está sendo bem feito, bem executado, porém, minhas áreas internas não estão estruturadas, eu não vou conseguir dar vazão à própria demanda, né? Que eu estou captando ali e, consequentemente, o negócio também não vai ser sustentável, né? Sim. Então, é uma engrenagem, né? Fazendo até uma analogia aqui com a nossa logo aqui da DAP e tal. É uma engrenagem. Tem que estar bem ajustada essa engrenagem para poder dar sustentação, né? Sim, sim. E aí, o que acontece também? Se o cara não tem... Não é obrigado, gente, tem um investimento enorme para você se manter por um ano e tal. Mas o que o Anderson falou, eu imagino assim, se você tem, né, um... Ah, vou estruturar os processos do meu vendas, né? E aí eu tenho um investimento que vai ser feito, né? Imagine que caba o dinheiro, como ele falou. Cabou. Beleza. Eu perdi tudo para trás, por quê? Você está no meio do trabalho e tem uma cisão. É ou não é? Todos aqueles processos por você não ter terminado, você não consegue aplicar na sua totalidade. Exato. Então, quer dizer, o que você fez, você perdeu. E você não tem dinheiro para performar mais. Exato. É ou não é? Sim. Então, é meio... Não, é um tiro no pé, né? Sim. Você começar algo, no geral, sem um planejamento, né? Sem um planejamento, é. Eu tenho um caso, né, sem citar nomes, lógico, né, de forma ética, que uma determinada indústria pensou em ampliar a fábrica. Não tem nada de errado em querer ampliar a fábrica. Sim, sim. A pergunta é, tinha demanda para ampliar a fábrica? Não tinha. Então, pensou em ampliar, então, a fábrica está ociosa agora porque não tem para quem vender. Então, precisa, né, nesse planejamento, contemplar isso aqui. Eu quero expandir o meu negócio, eu quero aumentar minha cadeia produtiva e tudo mais. Perfeito, não tem problema nenhum nisso. Tem demanda para que isso aconteça? Hoje? Não tem. Então, não adianta eu investir em expansão de fábrica porque minha fábrica vai ficar ociosa e máquina parada, funcionário parado, é custo, né? Sim. Então, muitas vezes, eu tenho que fomentar primeiro o mercado e aí criar demanda e aí o processo comercial vai ajudar nisso. Então, estrutura o processo comercial, roda, gera demanda, eu começo a ficar apertado, né, nos meus prazos e entregas aí. Que é um problema bom. Que é um problema bom, né? Se resolver. Exato. E aí eu vou para ampliar a fábrica, né? Ampliar a produção. Aí agora está com um problema ruim que eu tenho a capacidade produtiva e não estou no mercado. Não tem demanda, né? Não tem demanda. Então, isso também ao longo aí da minha jornada como empreendedor, eu sempre fiquei imaginando, por exemplo, nós começamos com manutenção industrial, depois nós começamos a fazer a NR12, né? Mas antes a gente já fazia transferência de máquinas, né? Quando eu já trabalhava CLT, eu fazia, nós desmontávamos máquinas e mudava o layout, fazia tudo, né? E o que que acontece? Eu comecei a me perguntar, eu falei, pô, mas será que tem demanda para isso, né? E se eu contratar pessoas para nós fazermos e eu não tiver tanta demanda assim? Então, o que que eu fiz, né? Google Ads. Eu fui testar, falei, cara, vamos reservar uma verba para a gente investir e checar essa demanda. Porque assim, de forma rápida e prática, você vê como que está no mercado. Exato. Porque assim, se você não tem como... Na época não tinha tanto assim, pessoas para fazer um networking, né? Para mim fazer uma pesquisa de mercado, sair e bater papo com pessoas, assim, tipo você, outros, participar de feiras. Participar de feiras, né? Era meio que assim, para mim eu não estava assim, naquele mundo ainda. Sim. Então, hoje seria muito mais fácil, mas naquela época não. Então, aí o que que eu fiz? Eu falei assim, ah, vou testar. Cara, vou testar. Testei campanhas, né? De Google Ads, aí começou a aparecer as demandas, né? E... Tudo, tudo meio que ajudou, a gente foi, né? E teve um período em que nós tínhamos a capacidade de produção e não... E voltamos a não ter vendas. É o que acontece, né? E acontece isso. Quando acontece isso, pessoal, para quem é empreendedor, é... Anota isso aí, porque é batata, você tem que ter um DRE gerencial, tá? Depois que você pega um certo, você tem colaborador, você tem que ter um DRE gerencial. Você tem que enxergar o que que é o seu custo fixo, o que é o variável, entendeu? Você tem que saber o que é emitida, entendeu? O seu custo operacional, né? O quanto que... Quanto que está trazendo de retorno operacional, qual o seu lucro líquido, tudo isso. Tem alguns empreendedores que falam, ah, mas isso o meu contador faz. Não, não faz, gente. O contador faz só o que é para... O arroz com o peijão ali, exato. Se você não mergulhar no seu negócio... Não, não vai sair. Não vai sair. E quando você tem um DRE gerencial, você tem as pessoas ali do seu custo fixo, aí você vai se importar com vendas. Porque quando eu fiquei, né, com aquela sazonalidade de vendas, eu pensei, poxa vida, né? E agora? E agora? Porque assim, dependendo do valor, né, do seu custo fixo, quanto que ele representa, né, as suas despesas ali, fica complicado a recuperação. É. Fica muito, assim, muito complicado. Aí, é... A gente conseguiu fazer tráfego pago, fazer isso, aquilo, indicação também. Bom, nos recuperamos. Aí a gente já falou assim, não, a partir de hoje, vamos estruturar, vamos colocar as pessoas certas no lugar certo, vamos colocar processos, vamos colocar uma rotina estratégica para a gente começar a colocar essas engrenagens para girar. E no início, eu pensava que ter um departamento comercial era um custo, né, era um custo que eu tinha que reduzir. Sim. Tinha que reduzir, e pelo contrário, né, assim, é claro, você não vai inchar a máquina, não vai ficar com... É como você falou, né, as pessoas certas no lugar certo. Exatamente. Uma coisa que é muito importante, né, principalmente para quem quer estruturar a área comercial, o processo comercial, se você não tem condições de fazer uma pesquisa de mercado, né, existem empresas que fazem esse tipo de pesquisa, você comprar, você pode, a exemplo que o Dario falou aqui, fazer um teste no Google que você cria uma conta lá e você vai testando, vai fazer um certo investimento, você consegue já ter um termômetro ali do seu negócio e tudo mais, e é isso, teste A, B, deu certo, mantenha, melhora, né, aperfeiçoa e coloca para rodar, demanda chegou, é um problema bom, e aí a gente vai fazendo os dobramentos para o comercial, né, isso principalmente para quem está iniciando o processo. Agora, quem já tem um processo rodando, né, e existem outras formas, né, da gente testar o mercado e fomentar isso, porque é aquele negócio, a medida que o nosso negócio vai evoluindo, as coisas precisam evoluir também, né, os processos precisam evoluir, então, da forma que você testava o mercado, testava o seu negócio antes, você agora não pode, dependendo do patamar, nível, clientes que você já tem na base, a estrutura que ele tem, exato, fazer testes, né, você não vai mais de testar, você vai mais na questão de afirmar, porque aí você vai começar a construir autoridade no seu segmento, ser uma referência, né, Então, isso tem que ficar bem claro, pensa na timeline da sua empresa. Eu vi uma frase, Dario, que eu não vou lembrar o autor agora, mas ele fala o seguinte, toda grande empresa já foi pequena fazendo coisa certa de grande empresa. Sim, sim. Então, não pense que hoje você, de repente, no seu segmento, tem lá uma empresa que você mira, pô, queria ser como empresa A, B e C, e achar que eles, do nada, brotaram grande, né, não, agora, em algum momento, eles pararam e fizeram lá o que era certo com o pensamento de grande, porque com pensamento, ou pequeno, no sentido de achismo, não estruturar o processo, você não vai crescer, né, não tem jeito. Sim, e tem até uma fala do Paulo Vieira que ele fala, não, vendas é vida, né, e é vida para a empresa, né, porque assim, o nosso processo aqui, e acredito que a maior parte do B2B de serviço, ele é assim, tá, não quer dizer que você vendeu o que você vai faturar, tá, tem um processo ainda que você tem que concluir o projeto, para entregar esse projeto e ter um tempo, e aí você vai faturar, mas assim, o vender e você bater a meta de vendas, cara, já deixa feliz, já é um mindset assim que é top, porque você vai entrar, por exemplo, o nosso ciclo aqui é três meses, então, imagina que eu vendo num mês, eu executo, faturo no próximo mês e recebo no outro mês, porque tem a quantidade de dias de liquidação ainda, BDL, aí, para Marte também são mais três, por exemplo, eu tenho que prospectar ou fazer tráfego pago num mês, para depois vir eu fazer a proposta e depois eu enviar, certo, para enviar e negociar, três meses, então, somando tudo aí para você ter no caixa seis meses, seis meses, entender o seu ciclo de venda, se é curto, médio ou longo prazo, é muito importante justamente para você fazer esses ajustes, né, e aí volta aquilo que a gente falou, né, o processo comercial vai dar muito bom se tiver esse planejamento por trás, porque não adianta, o pessoal brinca, né, vender o almoço para pagar a janta, né, lógico, às vezes no começo você está começando a empreender e tal, isso vai acontecer, é normal, mas não pode ser naturalizado, não é um processo, isso não pode ser um processo naturalizado, a gente tem que sempre buscar aperfeiçoar os processos e ter estendimento, ora, se o meu ciclo médio de fechamento são três meses, entre eu trazer ele lá para a boca do meu funil, prospectar, gerar lá o interesse, apresentar, negociar e fechar, é esse o ciclo de três meses, então eu tenho que pensar justamente nesse processo reverso, né, então, se é três meses para fechar, eu tenho que pensar em contas de seis meses, pensar em contas de seis meses para não ser pego de calça curta, né, e como você falou, se eu vou receber, né, com esse folio aí de seis meses, três meses, até faturar de fato, né, porque vendeu, não faturou, né, no caso do serviço, o quanto que eu vou reservar de investimento para atrair, né, o meu perfil de cliente ideal, ou o meu público que eu quero trabalhar, se você não separar também esse investimento, você não vai ter a sua boca do funil ali, né, a entrada de funil com oportunidades, então, é muito importante você avaliar todas essas questões. Sim, e até caixa, né, quando a pessoa já está com uma estrutura maior, né, uma, né, já tem um direcionamento, é reservar caixa, porque o que acontece, se nós temos esse ciclo de seis meses, você não pode trabalhar sob pressão a todo momento, você tem que ter um caixa ali para você respirar, né, e aí, e quando você faz o DRE gerencial, ele ajuda no alinhamento de expectativa quanto ao quê, né, por exemplo, a saúde do mês, então, você vai medir no gerencial, por exemplo, você vai colocar despesa e receita lá, você vai ver que vai fechar, se fechou positivo o mês, mesmo que você não tenha recebido, isso vai para a caixa uma hora, e aí, a médio, né, e longo prazo, isso vai virar as engrenagens ali que vai girar, entendeu, então, a pessoa tem que ter isso, né, até para investimentos, até para poder destinar uma consultoria de vendas, por exemplo, né, que você tem que trazer pessoas especialistas para te ajudar a você ali performar mais, né, chega um ponto, e eu passei por isso, ainda passo, e vou passar, isso aí é natural, chega um ponto que você chega no limite, né, e aí, por exemplo, você tem a sua meta de venda, você quer dar uma ajustada nela, ou você está projetando um crescimento no seu planejamento estratégico, sim, como você projeta crescimento sem investimento em marketing, em vendas, não tem como, né, hoje não tem como, aquela coisa de que a empresa, se ela não está crescendo, ela está morrendo, é verídico, sim, hoje é verídico, né, aquela coisa de, ah, tem um comércio ali, tal, tal, vem um outro, abre ali, e não engole, exato, acontece muito aqui, mercado, concorrência, na nossa região, está acontecendo muito, tem, o nome é atacarejo, sim, ele vem como atacado e varejo, exato, cara, em Valinhos aqui, está, assim, um atrás do outro, exato, cerca de dois anos, fez um atrás do outro, grandes estruturas, sim, exato, pegando esse exemplo aí, né, a concorrência está aí, o mercado está aí, para todo mundo, né, está para todo mundo, então se você não tiver, é, esse background bem estruturado, planejamento, área comercial, bem definida, com processos, bem definidos, jornada do cliente bem construída, investindo em marketing, investindo em vendas, pode ter certeza que você vai parar no tempo, vai ser engolido, porque se você não faz, a concorrência faz, 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 e vai fazer melhor que você, sim, exatamente, então você precisa, antecipar, né, eu costumo brincar, falando sério, né, então às vezes a gente precisa, antecipar o problema, se você já identificou, que de repente um concorrente, ou mercado, aconteceu alguma coisa, que deu ruim, vou antecipar esse problema, para não acontecer na minha operação, não acontecer no meu negócio, né, então essa questão, da gente procurar sempre, aperfeiçoar, e melhoria, tem que ser constante, nesse cenário de concorrência, cenário de mudança, daqui uns dias, a forma que a gente vende hoje, já não vai ser mais, né, não vai ser igual, pega a pandemia aí, mudou, o cenário, o divisor de águas, o divisor de águas aí, a gente quer dar a comercial, há mais tempo, uma forma, antes acreditava assim, não, a venda só acontece, de uma forma, cara, mudou o cenário, e quem pensa, de forma diferente, fica para trás, é, então, para você ver, eu estava assistindo até um, um vídeo do, do Pedro Sobral, para falar, ele falou quando ele começou, em tráfego pago e tal, pô, teve um processo assim, né, de rampagem muito grande, em 2014, ele falou e tal, se você pegar em 2018, 2019, o tráfego pago, estava lá em cima, é ou não é, tráfego pago, pessoal, para quem não conhece, é o, né, o, você paga para impulsionar um conteúdo seu, para gerar leads, né, no, 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 no resumo é isso, e aí, o que acontece, é, de 2019 adiante, tem muito mais empresas investindo em marketing de conteúdo, em, é, estratégia de pré-vendas, exato, é ou não é, porque, o, além do preço, do tráfego pago, né, o CAC, custo de aquisição lá, com o tráfego pago ter, é, elevado muito, né, ou não é, porque todo mundo está fazendo, e aí, né, vira um monopólio, é ou não é, as plataformas querem ganhar dinheiro, além da demanda e da oferta, é um caça-níquel ali, né, exato, e aí, é, o que a gente, o que a gente vê, né, é, as empresas investindo em outras estratégias, tem estratégias, por exemplo, de marketing de conteúdo, que é, né, a parte de você fazer publicações nas redes sociais, tudo mais, e aí você tem que ver qual rede, qual, né, exato, qual o algoritmo melhor, né, entrega seu conteúdo, onde está seu público, onde está seu pique, né, o perfil ideal de cliente, tem aí a, a, a parte de marketing por indicação, que é, é novo aí, mas, eu tenho estudado a respeito disso também, tem um pessoal aí trabalhando com isso, né, sim, tem a parte de pré-vendas, que é o que a gente já pratica hoje, que é melhorar isso, né, e tem outros caminhos, né, depende do modelo de negócio, mas, eu acho que hoje, é, não tem mais aquela dependência, só do tráfego pago, né, sim, é, a questão do tráfego pago, né, como você falou, realmente está encarecendo mais, né, então, quem faz aí tráfego pago sabe, né, o custo do lead está ficando um pouco mais caro, e pensando em tráfego pago, muitos fazem um tráfego pago só para meio e fundo de funil, né, já direcionado para venda, e aí entram essas outras estratégias, né, marketing de conteúdo, para você ir educando o seu público, entregando conteúdo, entregando dicas, fomentando, né, conhecimento, para adquirir confiança, e consequentemente, ser uma referência ali para que ele te busque, né, a gente até falou mais cedo, né, geralmente a gente compra de quem confia, e como é que a gente vai confiar, o que é a DAP Engenharia? Opa, é uma empresa que faz tais e tais serviços, montagem e desmontagem, outros serviços aqui, ah, tá, mas eu nunca ouvi falar, não, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram, então você encontra, hoje, informações e elementos da empresa, nas redes sociais, que não é só com viés, compre isso que eu estou te vendendo, exatamente, mas aprenda comigo, que eu já trilhei esse caminho, então você vai aprender comigo, e você tendo a necessidade, eu vou fazer com você, para você, mas aqui, estou te ensinando, né, estou te entregando ali, mostrando uma solução, mostrando uma solução, como pode ser, não necessariamente vá ser, eu que vá fazer, mas gostaria muito, né, gostaria muito, mas está aqui o jeito, né, correto de ser feito, ou o que a gente, né, encara como correto, né, exato, e então você, hoje, tem essas outras estratégias, para justamente, fomentar esse mercado, e, é algo que, acredito que eu, que veio para ficar, essa questão de marketing, conteúdo, se fomentar conhecimento, se fomentar mercado, porque é o seguinte, o Google está aí, né, vamos, vamos dar nome aos bois, né, o Google, então, hoje, independente do seu segmento, do seu mercado, você vai ter ali, um cliente, ou um curioso, ou um interessado, que antes de, decidir se fecha com você, ou compra com você, ou não, ele vai lá no Google, coloca a dor dele, e vai aparecer, N coisas, né, e concorrentes também, né, por que que ele vai comprar da DAP, e não de um concorrente, essa é a pergunta, que a gente tem que se fazer, né, sim, porque ele vai encontrar, eu lá no Google, e vai encontrar o meu concorrente, fato, por que que vai comprar da DAP, vai comprar do Andr, e só vai comprar de qualquer um, e não do concorrente, aí é que está, que entra a fase ali, que ele vai fazer as pesquisas dele, né, opa, a DAP tem um site, bem construído, com informações, é um ponto, opa, mas será que é aquilo que ele está falando, que tem no site, é verdade? Case, depoimento de cliente, então tudo isso vai trazendo para ele, substância, para que ele traga ali, para meio fundo de funil, sim, então pensa na jornada, em que a gente de fato, está conduzindo, o cliente, aí falando um pouco, né, mais desse viés de marketing, o marketing, é um braço, do processo comercial, hoje a gente, só fazer venda, sem marketing, faz venda, faz, talvez não, na velocidade, e no volume que a gente precisa, mas faz, possivelmente, vai ser mais doloroso, sim, com certeza, com certeza, porque o poder de argumentação, do vendedor, os processos, talvez sejam até mais prolongados, e cansativos, por conta disso, então o marketing, é um braço importante, no processo comercial, então se você, não investe em marketing, possivelmente, você vai ter poucas vendas, da mesma forma que, também acontece, do seguinte, a empresa só faz marketing, e não cuida do processo comercial, não converte, e é comum, chegar a gente para mim, e falar, olha, estou desiludido, com o marketing, é por quê? Não, porque o lead chega, mas chega o lead desqualificado, está entregando o lead, fora do meu perfil, de cliente ideal, tá, o lead chegou, qual é o processo comercial, que o seu time faz? Faz conexão, por quantos dias? Liga, WhatsApp, e-mail, ah, eu não sei, tá, depois que conectou, qual o próximo passo, dessa jornada? O marketing trouxe, e o comercial, vai conduzir até o fechamento, como? Ah, eu não tenho isso definido, então, é uma engrenagem, também ali, como a gente falou, né, de ter o planejamento estratégico, para que as outras áreas funcionem, inclusive a área comercial, que precisa ter, da mesma forma, essa jornada do cliente, marketing, vendas, integrado, para que o negócio aconteça, se não vou ter a demanda, e não vou dar vazão ali, como conduzir, os leads, né, e é fato, vendas, é funil de vendas, não é todo mundo, que te procura, que vai fechar, queria a gente, né, todo cliente que nos procurasse, falasse, eu quero, mas não é assim, 100% de conversão, qual que é a sua taxa? 100%, 100% de conversão, A gente falando de marketing, eu tenho uma analogia, que eu fiz lá no treinamento, sempre faço aí, compartilho, para você, hoje, todo mundo fica falando de digital, 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 gente, é marketing, é marketing, seja ele o tradicional, que você põe um outdoor, na rádio, na televisão, seja ele nas mídias sociais, é marketing, online, offline, vai ser marketing, o digital aí, é só um nome a mais, mas, o importante é você imaginar que o marketing, você está preparando o solo, preparando o solo, tá, e aí depois você tem, eu gostei dessa analogia, se puder falar aí, a gente falou um pouco mais cedo sobre essa analogia, você falou sobre plantar e colher, a gente pensa muito nisso, plantar e colher, mas antes de plantar, tem esse passo anterior aí, então, plantar ou colher seria o vendedor sem marketing, que você falou, tentar vender é muito mais esforço, imagina você plantar, num solo que você nem sabe, se é ruim ou se é bom, você não sabe o que você vai ter, então, eu sou o vendedor lá, ele pode se frustrar, pode perder, a colheita é toda, né, ou a plantação lá, que ele quiser cultivar, ele vai perder tudo, então, o marketing você está cultivando, certo, você está cultivando, você está, na verdade, você está adubando, preparando o solo, né, ali aguardando o momento certo, período certo, aí depois você vai plantar, que é o vendas, certo, e a conversão é a colheita, é ou não é, você vai colher ali, só que assim, no processo de vendas, no você plantar até a colheita, tem o cultivo, então, é o relacionamento com o cliente, é ou não é, a nutrição, né, que a gente fala, então, muitas vezes, o que acontece, o lead chega, seu marketing traz, você perde o lead, porque não tem um processo comercial bem definido, só que você já pagou por ele, sim, e muita gente não encara o lead como um ativo, se você encarar o lead como um ativo, entenda o seguinte, uma hora ele converte, pode demorar 30, 60, 90 dias, um ano, mas se você entender que ele é um ativo, e você for trabalhando essa terra, uma hora você vai ter ali o tempo de plantar e de colher, né, então, muitas empresas não nutrem, esse lead, esse ativo, porque estão acostumados a pensar só de meio fundo de funil, eu só vou dar atenção para vender e fechar a venda na hora, né, e aí entra, né, dentro do processo comercial, se você não tiver cadências bem definidas, o que vai fazer com aquele lead que não converteu agora, você perdeu dinheiro com aquele lead, tem dinheiro na mesa, porque ele pode estar no, no topo do funil, mas se você fizer um bom trabalho com ele, conduz, e se a gente não faz, como eu disse, a concorrência vai fazer, vai fazer, a concorrência vai fazer, então, se você está trabalhando marketing vendas, só querendo, o que a gente fala, o filé, né, da vendas ali, não vai roer um osso não, você, sua taxa de conversão, dificilmente você vai aumentar, você vai ter recomendação, indicação, porque você não está nutrindo, né, esse ativo aí que você tem. Exatamente, e no marketing, né, é muito teste, você acabou de falar do teste AB, às vezes você lança lá, uma campanha de inbound, de tráfego pago, você coloca no Instagram, ou no Facebook, ou qual rede for, você coloca um vídeo de um tipo, um outro de outro, e vai vendo, né, as métricas da companhia, tentativa e erro, né, tentativa e acerto, o negócio é bem, tem que ser bem dinâmico, né, sim, e ter aquela capacidade analítica, para as métricas, né, sim, porque se você faz uma campanha hoje no Google, hoje nós trabalhamos aqui, é, com o Search, né, fazemos campanhas no YouTube também, o Google Search é o pesquisa lá, tal, é, mas assim, a gente mede, por campanha, separado no Analytics, mede cada, cada ROI lá, o retorno do investimento, sim, e tem campanha que a gente pausa, cara, a gente fala, não, isso aqui não está dando mais nada, não está dando certo, não está convertendo, não está, é, comunicando, né, despertando interesse, então, para, é, isso é muito importante, né, esse acompanhamento, justamente para você saber, onde é que você está investindo o dinheiro, né, então, você pega lá o seu, mês, né, vamos supor, rodou marketing, rodou vendas, beleza, fizemos tantos fechamentos do mês, da onde vieram esses leads? Ah, veio de qual campanha? Isso é muito importante, porque vai te dar parâmetro, para no próximo investimento que você fizer, ou aporte, né, como queira chamar, em marketing ali, em atração, no, na origem certa, você vai ser estratégia de search, né, de SEO, você vai ser no meta ads, no Google Ads, no LinkedIn Ads, no TikTok Ads, né, hoje tem até no TikTok ali, campanhas de várias empresas, então, entender a origem, desses fechamentos, é muito importante, para você aportar, no, no canal certo, quando chega, né, os projetos, para a gente, fazer o processo comercial, é uma das perguntas que eu faço, né, para quem trabalha com marketing, é, no seu fechamento do mês, qual a origem, desses fechamentos do lead? Ah, eu não sei. Então, você acaba, às vezes, investindo grana, naquilo que não está convertendo, né? Sim. Então, você acaba investindo ali, e é dinheiro jogado fora, porque ele está sendo otimizado, né? Sim, hoje, se você me perguntar, qual que é a maior taxa de conversão dos leads que chegam, eu falo, recorrentes. E aí, você pergunta, mas por que você investe ainda nos outros? Porque eu preciso. Porque eu preciso, porque, assim, a nossa cartela ali, o nosso banco, né, de dados ali, de clientes, ainda não alimenta para bater meta de venda todo mês. Sim. E mesmo que alimentasse, eu não pararia com as outras estratégias, porque é aquilo lá, se você parar, você acomoda, se você acomodar, a concorrência faz diferente. Exato. isso que você trouxe é muito importante, né? Por exemplo, mesmo que você venda muito mais para a sua carteira de clientes, base de clientes, tenha uma esteira de produto, né? Para um LTV, né? Um Lifetime Value maior ali com ele, eu faço a seguinte analogia, por exemplo, né? vou citar uma gigante aqui, uma Coca-Cola da vida. Você acha que para a Coca-Cola, para a marca que é o tempo que tem de história, para a base de clientes que já vende, precisava estar fazendo campanha, né? Com a marca de branding, né? É uma interação. Você pergunta, assim, se a Coca-Cola faz, por que eu vou parar, né? Então, isso que você trouxe, esse ponto, entra naquilo que a gente falou do estratégico, né? Então, por exemplo, hoje, se eu quero, eu entendo que minha recorrência é o meu maior faturamento hoje, mas quero atrair novos, não tem jeito, eu vou ter que investir em marca. Material rico, nutrição, dá a meia cara, né? Para o mercado. Que é o preparativo do solo, né? Sim, sim. Então, até pensar em investimento para preparar esse solo, é importante separar, né? Essa grana aí do seu caixa, para fazer esse tipo de investimento. Os grandes fazem. É, cara, e eu procuro modelar muito, né? Eu pesquiso muito, eu vejo, vejo muita coisa. Inclusive, gente, podcast, eu assisto muito podcast, é muito bom, você tem muitos insights ali, poderosos. Inclusive, se você está assistindo esse episódio aqui, ou está ouvindo, tá? Vai lá no YouTube, aqui nessa plataforma, já faça sua inscrição no canal aí, e deixe seu like, ative o sininho de notificações, para ser avisado dos conteúdos novos aí. Tem conteúdo a semana toda aqui no canal do Grupo DAP, e no DAPcast vem convidados do nível do Anderson aí, entregando conteúdo de valor aí para a galera, né? Exato. Marketing de conteúdo, podcast, é que deu vez e voz, né? Sim. Então você pensava que, por exemplo, para acessar várias informações, às vezes tinha que comprar algum curso, comprar alguma coisa, não que isso não tenha o seu valor, tem. Sim. Mas em mesas como essa, realmente há uma entrega de valor, de forma gratuita, né? Está disponível aí para você, então, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque aqui no DAPcast, você vai ter aí profissionais, contribuindo para o seu desenvolvimento, seja na área comercial, seja em alguma outra área que você precisa se desenvolver, o pessoal que chega aqui, ele falou de mim, mas na verdade eu estou aprendendo aqui também. Aqui é bacana, tem uns profissionais aí, tem gente, tem na programação aí, tem o pessoal da Festa, o pessoal da SIC já veio, que são grandes marcas, né? E quando a gente convida, os caras, não, está marcado, está agendado. Exato. O pessoal é engenheiro de aplicação, tem o William Franco, que vai falar de indústria 4.0, cara, os caras... De alto nível, né? Não, de alto nível, exato. Vindo aqui, né? Contribuindo com a galera, passando conteúdo gratuito. São mesmas como essas que vocês têm que estar participando, né? Exatamente. Como você falou, né? De modelar. Então, você pega, por exemplo, o que o meu concorrente faz que eu ainda não faço? Eu quero, miro, me espelho numa empresa A. O que eles fizeram, né? Onde eles estão sentados, né? Quais mesas que eles participam? Quem eles ouviram? Tenham isso em mente para que você desenvolva não só o seu processo comercial, mas se desenvolva profissionalmente, como pessoa, né? E você passe aí a ter, né, mais insights para o seu negócio, né? Afinal, acho que todo mundo, quando pensa no seu negócio, pensa em crescer e na longevidade desse negócio, né? Sim, com certeza. Ninguém quer fazer um negócio para fechar. E a área comercial, como com a citação aí do Dario, né? Que ele ouviu, é a vida da empresa, né? Eu trabalhei seis anos na Heineken, né? Na área comercial. E lá tinha uma frase que é o seguinte, quem não vende, ajuda a vender. Então, quando você pensa na sua empresa e nas áreas da sua empresa, pense de forma integrada com o comercial. se eu puder dar uma dica para vocês, é essa. Quem não vende, ajuda a vender. Então, logística tem que ajudar a vender, financeira tem que ajudar a vender, RH tem que ajudar a vender, né? Sim. Se você tem áreas que impedem a venda, revisem alguns processos, porque essas áreas só vão existir, né, na empresa se a venda acontecer. Sim, com certeza. Então, todo mundo com a venda na cabeça, né? no sentido de pensar ali na área comercial. E pensando nessa, nesse ecossistema, algumas empresas perguntam para mim, né? Anderson, como é que eu resolvo isso? Um acho que é inimigo do outro, o RH dificulta a contratação, aí quando o contrato, o contratador é errado, aí chega um cara no comercial mal treinado, aí o financeiro barra para dele ali os orçamentos que ele manda, porque veio errado e tal, não sei o quê. Eu tenho uma máxima que é o seguinte, né? Tem uma frase em inglês que fala Step my shoes, calça meus sapatos. E muitas empresas, muitas indústrias de alta performance utilizam uma metodologia chamada job rotation. O que é o job rotation? Eu sou do comercial, tenho problemas com o cara do orçamento, do financeiro, passa ali meio período, uma hora com ele sentado, entende o que ele faz, quais são as dores e as dificuldades dele. Tem problema com logística? Passa lá, meio período carregando, descarregando caminhão, entendendo a dor do cara ali, vai para o mercado entender. Tem problema com qualquer área, com RH? Senta meia horinha ali. E da mesma forma, essas outras áreas vem para o comercial também do seu lado e entende o seu dia a dia, entende essa dificuldade. Cara, vocês vão ver o quanto que vocês vão crescer como empresa e como grupo. Por quê? Porque se cada um ficar só na sua área ali, achando que todo mundo é inimigo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você pode contratar as melhores consultorias, contratar os melhores profissionais, pagando salários absurdos ali, mas se você não fizer com que o time seja integrado e faça essa experiência, coloque um profissional de cada área para fazer esse job rotation, você vai ver o quanto que você vai ganhar aí nos processos. Por quê? Porque as pessoas vão entender as dificuldades das outras áreas, né? O comercial fala muito, né? Ah, o orçamento trava, o faturamento trava, a logística não entrega, no prazo, o cliente está revoltado ali. Cara, vai lá, sinta um pouquinho, porque vai trazer insights aí para você. Pegando esse gancho, eu lembro de um case pessoal, então eu falo isso com propriedade, na própria própria Heineken, né? Quando eu era executivo do autosserviço, a gente tinha um problema lá com diárias da logística, né? Então, o que é isso? Para quem, de repente, não entende muito esse processo. O comercial vendia, a logística ia entregar, e aí, na entrega, lá no determinado supermercado, tinha muito caminhão para descarregar, então, o que acontecia? Às vezes, eles não descarregavam no mesmo dia que chegou, aí começa a contar diária, né? Sim, sim. E, para a empresa, toda empresa vai pensar em quê? Mais lucro, menos custo. Então, diária era um custo. Eu, do comercial, poderia pensar, já foi vendido, agora é a logística que se vira ali para descarregar, para entregar, né? E aí, a gente fez um projeto chamado Diária Zero. Então, integramos a área, comercial e logística, e o time que estava no PDV, ia entregar o produto, então, o promotor da loja já sinalizava para o comercial, sinalizava para mim, eu já entrava em contato com o comprador ou com o gerente da loja, falava, olha, chegou, a gente precisa descarregar. Mas, se precisa descarregar, não era simplesmente um pedido, era com fatos e dados. Olha, precisa descarregar, é preciso que você me dê uma prioridade, porque está faltando produto ABC na sua gôndola, no seu PDV, e se você ficar desabastecido, você perde venda. Então, percebe que você tem que conhecer do seu negócio, das áreas do seu negócio e do negócio do cliente, às vezes, para trazer aquilo que a gente falou mais cedo, né? Das dores, né? Fala das dores ali. Porque se ele não me receber, principalmente próximo de um final de semana que o giro de um determinado produto vai mais, né? Como bebida. Sim. Ele vai perder venda. Então, resumo da ópera. Com essa ação, integrando logística, os promotores no PDV, comercial, a gente reduziu 60% os custos com diária. Puxa vida. Então, você pensa que se você tinha ali, vamos supor, R$10 mil de custo de diária por mês, você ali de R$10 reduziu para R$4. O que dá para fazer? Significativo, né? Exato. Significativo. E a gente implementou isso e tinha uma outra dor também da logística, Chapatex, né? Chapatex, para quem não sabe, são as divisórias, né? Que tem entre os pallets e aquilo é uma grana. Ele na unidade não é grana, não, mas uma carreta. Então, imagina que quando descarregava o produto, Chapatex se perdia. Então, o promotor começou a juntar esse Chapatex e no dia da próxima entrega, a gente devolvia o Chapatex para a indústria. Então, quanto que isso trazia de economia? Então, pense nisso. Coloque o seu time para ir para as outras áreas porque tem a oportunidade de todo mundo fazer mais venda. E às vezes a gente pensa que fazer mais venda, né? Ser mais lucrativo é vender mais. Não. Às vezes ser mais lucrativo é reduzir custo. Sim. E como é que é o reduzir custo? Entendendo os gargalos ali das áreas, né? Tem o pessoal do EAG, do Marcelo Germano, ele fala que custo é igual unha, né? Todo mês tem que cortar, toda semana tem que cortar. Toda semana tem que cortar. Cara, é assim, né? É assim que funciona. Exato. Então, coloque o seu time integrado, um participando da área do outro, para que todo o processo, essa engrenagem, funcione, né? Então, o processo comercial é um pilar importantíssimo. Então, pense que quem não vende ajuda a vender. Então, a gente não pode ter na empresa quem atrapalha a venda. Sim. Bom, e falando aí do processo B2B, né? De negócio para negócio. O que você vê no mercado aí? A maior parte está se adequando aí, separando pré-vendas, vendas e pós-vendas? Ou ainda tem uma parte tradicional que trabalha aí com vendas externas e só com vendedor, assim mesmo? É, então, depende muito do negócio, né? Tipo de negócio, nicho, qual a indústria, né? E o negócio dele ali. Então, é muito importante você entender qual é o seu segmento porque nem todo modelo, né? É replicável para todo negócio, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de essa ideia de pré-vendas, né? BDR, STR, Closer e Custom Success ou Sucesso do Cliente, né? Essa segmentação, essa compartilha do processo comercial aconteceu muito trazido pelos serviços de SaaS, né? serviços de tecnologia e aí passou a replicar esse modelo em alguns negócios e de fato funciona, né? Você pensando de repente na jornada ou no seu negócio você ter um pré-vendas para minimamente qualificar seja no inbound, na atração ou na prospecção ativa marcar ali para um executivo ou um closer ou um vendedor como quem não chamar para conduzir o forecast de venda né? O processo comercial desde a oportunidade e apresentação que seja dependendo do processo proposta negociação fechamento e aí se tornou cliente passa por uma área de SaaS tem muitos negócios que funcionam disso, né? Mas por exemplo representação comercial eu pego o projeto de representação comercial que é B2B mas não funciona esse processo é tão separado, né? Por quê? porque dependendo do negócio ainda o tete-a-tete a rota, né? a roteirização ali o relacionamento é o que conta, né? Sim principalmente até para quem prospecta, né? Então às vezes ele já trabalha uma carteira e ele quer crescer a base de clientes então ele pode sim usar big data as ferramentas de prospecção fazer o processo ali do outbound da prospecção ativa mas quando ele marca consegue ali, né? a reunião ou encontro geralmente dependendo do negócio principalmente como a representação é beleza, tá marcado pode ir para ele me procurar aqui no meu escritório na minha loja tem um deslocamento exato você vai ter que ir lá porque dependendo do negócio às vezes o cara nem tá tão imerso nesse negócio de fazer call ou videochamada ele nem sabe mexer na ferramenta então depende muito do negócio e outra coisa, né? o Brasil, pessoal é muito grande com vários tipos de segmento e pessoas, né? então muitas vezes a gente tem que tomar esse cuidado, né? para não querer nivelar todo o mercado equalizar todo mundo da mesma forma que vai dar certo então é importante esse planejamento anterior que a gente falou você fazer um bom diagnóstico do seu processo comercial então se chega para mim por exemplo um cliente de representação eu quero replicar a metodologia que a gente fez para a DAP não vai dar certo é outro negócio da mesma forma que eu pegar o negócio dele e querer replicar para a DAP não vai dar certo porque são outros mercados outros interlocutores, né? compradores, negociadores decisores, influenciadores então não dá para replicar igual, né? equalizar todo mundo lógico tem negócios que são parecidos e você vai ajustando e modulando de acordo com o negócio mas para o B2B quando você pensa venda para a empresa eu não posso colocar tudo no mesmo balaio e eu tenho uma preocupação pessoal que muitas vezes chega cliente para mim e compara o negócio dele por exemplo como se fosse um infoproduto, né? Ah, Anderson eu vi isso aqui para usar direto a agenda do Calendly um exemplo é uma ferramenta legal, válida mas será que vale para o seu negócio? É uma interrogação outra coisa Ah, Anderson para o meu cliente eu acho que vale a pena ficar falando mais no WhatsApp depende você compraria vamos supor um ramo construtora imobiliária um imóvel de um milhão só falando no WhatsApp sim então a gente tem que tomar cuidado com certas equalizações e tomar como verdade para o nosso negócio então é por isso que você quer às vezes falar ah tal consultoria não funcionou fulano de tal falou ali eu fiz não deu certo porque fez de forma genérica e tem que analisar os pontos também às vezes a consultoria é boa mas a pessoa não aplicou tem os dois lados da moeda exato eu costumo dizer todo início de consultoria eu entendo também o empresário que busca uma consultoria querer ver resultado logo sim mas eu tenho algumas observações a gente estava até comentando mais cedo aqui com uma pessoa aqui do grupo eu falei olha tem que tomar cuidado que tudo que nasce grande ou é monstro ou é câncer que cresce muito rápido ali e essas coisas quando crescem de forma desordenada não dão muito bem então a gente quer crescer enquanto empresa eu quero contribuir para o crescimento das empresas mas às vezes a terra não está preparada para crescer não tem base não tem sustentação e não vai dar certo a consultoria não deu certo não foi boa não aplicou vamos dizer é 51-49 49% eu enquanto especialista 51% é o pessoal que vai executar que vai fazer e aí a gente vai dar todo o suporte fazer as engrenagens giradas fazer as engrenagens giradas então vendas B2B não é um processo um cardápio uma receita de bolo e hoje o B2B também está evoluindo então esse modelinho de pré-vendas closer e pós-venda como eu já falei não se aplica a todo negócio e hoje também até para o pré-vendas principalmente na prospecção já vem se tendo aí outras metodologias de captar a atenção dos leads hoje se fala em ABM Account Based Marketing Marketing baseado em contas então dentro do seu segmento por exemplo a forma como você se comunica com o pessoal do agro não é a mesma coisa que se comunica com o pessoal de indústria que não se comunica com o pessoal de serviço então se você até dentro do seu negócio que você vende a mesma coisa para esses segmentos diferentes falar da mesma forma com esses 3, 4 públicos diferentes que você tem dentro do seu negócio vai dar errado sim então quanto mais personalização melhor atração legal bem bacana olha pessoal olha o nível dos profissionais aí do Dapcast perca tempo já vai lá faz sua inscrição ative o sininho e já deixa o like bom estamos finalizando aqui o nosso Dapcast cadê o episódio muito bom agradeço muito Anderson eu que agradeço o convite oportunidade muito bom falar de vendas bom demais vai ter outras oportunidades também e lembrando pessoal que esse Dapcast aqui ele também está aí no Spotify Google Podcast Apple Podcast e nas outras plataformas aí de podcast também então tem pra todos os gostos aí você que é auditivo você que é visual que você tem recomendas exatamente pra quem não gosta de assistir muito ouve no carro e aí se tiver um tempinho se inscreve tem conteúdo no YouTube a semana toda nas nossas redes sociais seus contatos também Anderson deixar aí pra galera sim quem quiser aí me seguir nas redes sociais é bem simples Anderson Santos só isso nas redes sociais você vai me encontrar lá fica à vontade aí pra me seguir pra gente trocar ideia falar sobre vendas estou à disposição legal o Luiz vai colocar aí também na tela pra gente boa galera já obrigado e as portas estão abertas pra você aí fica à vontade quando quiser participar Dapcast aí tá bom então um forte abraço boas vendas bons negócios e espero ter contribuído um pouco pra que você expanda seus horizontes quando se fala em processo comercial B2B porque tudo é vendas até mais pessoal até mais tchau 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 tchau